Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Como colorir o menor valor em um gráfico no Excel? Imagine que você tem um gráfico, vamos lá carregar já planilha na tela, imagine que você tem esse gráfico aí, e teu chefe pediu, olha, me colore o menor valor. O que que você vai fazer? Você vai automaticamente pensar, vou vir aqui, vou clicar nesse cara, vou lá no formatar e vou pintar ele em vermelho. Você fez a identificação? Fez. Mas vamos supor que o valor que foi lá digitado estava errado, ou ainda essa tabela sofre manipulações. Teria como você deixar isso automático na tabela para identificar qual que é o gráfico, e às vezes você não tem um retrabalho de recriar isso? Bom, eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer isso no Excel, com um exemplo bem simples e bem fácil. Então nosso objetivo qual que é? Colorir automaticamente o menor valor em um gráfico no Excel. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com o Excel. Já trabalhei por grandes empresas, pequenas, médias, serviço público, privado, enfim, já trabalhei por diversos setores, e apliquei treinamentos em Excel para diferentes tipos de pessoa, seja uma empresa, seja uma pessoa física, seja uma criança, seja um senhor de idade, enfim, eu trabalho já há muito tempo com Excel. E quero ajudar você também a aprender Excel comigo. Para isso, aqui na descrição tem um link para o curso www.cursodeexaonline.com. Venha conhecer o nosso curso, converse com a nossa equipe de atendimento, saiba se tem alguma promoção nova, vai lá que eles vão te ajudar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela, eu vou colocar uma planilha nova, ok? E você vai fazer uma tabela similar a essa, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai fazer agora o uso da função C. A gente vai precisar criar uma coluna de apoio para achar um menor valor, ok? Vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, qual que é o menor valor? Você poderia pensar dessa forma aqui, ó, igual mínimo, mínimo, abre o parênteses e vai selecionar os valores aqui para descobrir quem que é o mínimo. Ah, o mínimo é o 11.300. Então, aonde ele achar 11.300, ele vai ter que me informar o seu valor aqui. E aí você poderia fazer um teste lógico. Então, olha só, se eu colocasse igual C, essa célula é igual a essa daqui, eu vou dar um F4, tá? Para travar. Se for igual, traz ela. Se não, vou colocar aqui não disp, tá bom? Não disponível, que não vai trazer uma informação que não existe, não vai trazer valor nenhum, tá bom? Vou dar um Enter, ó. Opa, ND. Se eu clicar duas vezes, repare que ele vai achar o menor valor para nós. Mas veja, que eu fiz com uma célula de apoio. Essa fórmula que eu criei, pessoal, olha só, eu poderia copiá-la ela aqui, ó, Ctrl-C, copiei e colocar tudo dentro de uma única fórmula só. Então, aqui onde está esse F2, ó, apago e colo ela aqui, ó. E aí eu travo o nosso intervalo. Vamos travar ele aqui, ó, ficando desse modo. Calma que você vai entender aqui, ó. Vou dar um Enter, ó. Vou vir aqui, vou clicar duas vezes, tá funcionando. Desse modo, não precisaria dessa célula. Mas olha que interessante. Professor, pode explicar mais uma vez? Eu vou te explicar mais uma vez, sim. Vamos apagar os valores. E vamos agora fazer a forma por completo. Igual C. Esse valor aqui, ele é igual ao mínimo. Eu vou selecionar agora o nosso intervalo. Isso daqui, eu estou verificando qual que é o menor valor. Se ele achar, ponto e vírgula, traz o valor aqui. Se não, ele vai colocar não disp, tá? Opa, deixa eu colocar aqui, ó, não disp. Fecho, fecho, parênteses. Tudo bem? Ao dar o Enter, repare que deu o ND. Eu vou clicar duas vezes. Agora ele encontrou. Vamos imaginar que esse 18600 é 10 mil. Olha só. Automaticamente identificou o valor agora como o menor valor. Olha que bacana. E como que a gente vai fazer a composição visual desse gráfico? Você deve estar se perguntando. É bem simples. Você vai selecionar esses dados, ok? Você vai vir aqui no Inserir e você vai fazer um gráfico de colunas. Olha só. Vou tirar o zoom agora porque senão vai ficar muito grande a tela aí, né? E a gente só quer agora entender como que faz a parte da configuração visual do gráfico. Repare que março, pessoal, ele está aqui, ó. Está vendo que ele está já identificando? Só que colocou uma segunda barrinha, os demais não. Essa barrinha eu já vou mudar a cor dela. Eu vou clicar na barrinha laranja. Eu vou lá no Formatar e vou colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Você poderia colocar a cor que você quiser, mas o vermelho vai facilitar a identificação do menor valor. A seguir eu vou clicar com o botão direito sobre essa barra, essa coluna, na verdade, né, ó. Formatar série de dados. Nessa janela nova, ele tem aquela largura do espaçamento, ó. Eu vou apagar e vou colocar agora aqui, ó. Vou colocar 80% para ficar mais próximas. Só que na sobreposição de séries, que é um item muito interessante, o que acontece? Se eu diminuir ele, ó, ele dá um espaço maior. Se eu aumentar, que eu vou aumentar para 100%, ele vai sobrepor aquela série de dados. Então, veja, a largura deixou eles mais próximos e a sobreposição fez o que eu precisava. Pegar aquela barrinha vermelha, ficar sobreposta a barrinha azul. Ficando agora de fácil identificação qual mês ficou em vermelho no gráfico. Bom, eu vou fechar aqui. Esses valores eu vou deletar. Essas linhas eu vou clicar, vou apagar. Repare que agora ficou fácil. Vamos alterar aqui, ó. Vou colocar aqui esse valor como 20 mil. Tudo bem? Vou dar um Enter, ó. Repare que julho agora é o menor valor. Olha só. Aí você imagina, caramba, agora no meu gráfico ele faz a identificação de modo automático. Sim, agora ele faz. Então, ao invés de você ter que recriar tudo, você não precisa. Basta você inserir os novos valores aqui para ele automaticamente fazer o seu processo, que ele vai ser o responsável por identificar esses valores. Viu como a gente pode colorir um gráfico para identificar o menor valor? Esse que era o nosso objetivo. Que muitas vezes o pessoal fica com essa dúvida. Nossa, como que eu vou colorir o menor valor de um gráfico no Excel? Dessa forma aqui. E outra dica também bem interessante, pessoal, para esse tipo de situação, você até poderia fazer uma caixinha de texto para trazer esse menor valor também. Aí você vai fazer o uso de outras formas, funções para colocar. Ok? Você poderia apenas colocar esse valor no rótulo. Quando achou o menor valor, adiciona o rótulo, né? Por exemplo, vou colocar um rótulo de dados nele aqui, ó. Olha só. Coloquei. Coloquei. Vamos imaginar que agora o 20 mil aqui, ó, é 9.800. Vou dar um Enter, ó. Veja que a única célula que contém o valor é aquela lá. Simples assim. E aí, né, pessoal, eu sugiro você depois melhorar esse gráfico. Deixar ele com um visual mais semelhante a esse daqui, ó. Para você aprender como colorir o menor valor de um gráfico de modo automático no Excel. Algo que pode te ajudar na criação dos teus relatórios e gráficos em suas planilhas. Bom, pessoal, você gostou dessa dica? Vem aqui embaixo, comenta aí. Eu espero que tenha ajudado você com essa dica de Excel. Fazendo uso da função C e uso da função mínimo. Além do que, de uma configuração especial que a gente trabalha com um gráfico. Fazendo uma sobreposição de séries. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mas deixe o convite. Quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.